E agora já vamos com ela, Larissa Paes, que está conosco. Bom dia, Larissa, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, Helder. Bom dia a todos que estão assistindo aqui o programa Notícias da Boa, nessa quarta-feira, véspera de feriado, né? Pois é, véspera de feriado, mas estaremos aqui. Você vai vir ou você ganhou um dia de férias também, que nem a nossa querida Ananda Soares? Eu não estou esperando a minha chefe dizer, né? Mas estou aqui, ó. Estou sendo chefe na folga. Dedo cruzado. É isso mesmo. Estaremos aqui. É você que vai estar nesse feriadão em casa. Continua com a gente na 90.3 ou nos assiste pelo canal 20.1, porque o Notícias da Boa vai estar aqui, ao vivo, na TV e Rádio Jornal Meio Norte. O que você traz de bom hoje, Larissa? Bom, eu queria começar com um destaque, né? Que ganhou repercussão nas redes sociais, que foi sobre um homicídio que ocorreu em São Paulo, né? Onde um ex-campeão brasileiro de fisiculturismo, né? Ele foi assassinado dentro de uma academia, né? No interior de São Paulo, né? E nesse caso, né? Esse ex-campeão brasileiro de fisiculturismo, né? Ele foi assassinado, na verdade, foi ontem, na terça-feira, 17, em Botucatu, em São Paulo, né? E ele se chama Eustácio Batista Dias, ele tinha 27 anos, né? E ele era campeão nacional na categoria de Men's Physic Junior, em 2018. E ele treinava, né? No local, ali na academia, quando ele foi morto a tiros por dois homens, né? Como vocês estão vendo aí no vídeo que tá passando na tela nesse momento. E aí as câmaras de segurança da academia, elas flagraram esse momento, né? E essa academia, ela fica ali localizada na Avenida Gastão Delfarra, né? Onde foi registrado os momentos em que esses criminosos, né? Eles entraram e invadiram a academia armados e executaram a vítima que aparece de camisa vermelha no vídeo, né? E nas imagens também é possível ver quando um dos criminosos, ele mirou na vítima, mas parece atingir um outro homem, né? Que estava vestido de camisa azul. E ainda não há informações, né? Sobre o estado de saúde dessa pessoa, que eles possivelmente tenham atirado, né? E após ser baleado, né? O atleta de fisiculturismo, ele caiu no chão e continuou sendo alvejado pelos criminosos que fugiram do local após o assassinato, né? É, as imagens mostram realmente, Larissa, que o crime possui características de execução. Possivelmente os bandidos já estavam monitorando a vida desse rapaz, desse fisiculturista. E perceberam que ele já tinha um costume de ir daquele, de um determinado horário, frequentar a academia pra cuidar do corpo. E perceberam que este era um ponto vulnerável da sua vida. E eles chegaram, atiraram, realmente não tiveram, não pouparam a vida desse homem. Justamente. Não se sabe ainda a motivação do crime, né? Até o momento, a polícia esteve no local, porém ainda não foi constatado, né? Nem a localização desses indivíduos, né? Que cometeram esse assassinato. E nem a motivação do crime, né? Mas a gente espera aí mais atualizações sobre esse caso. A gente vai trazer aqui no programa Notícias da Boa. Temos mais outra informação.